Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou te falar quais são os recursos exclusivos do Snapchat+. Você assinando ele, o que você vai ter direito, o que você pode ou não pode fazer, tendo acesso ao Snapchat+. Lembrando que isso é um recurso pago do Snapchat. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist chamada Snapchat, onde eu posto tudo sobre o Snapchat. Qualquer problema que você possa ter, provavelmente eu já fiz vídeo mostrando como você consegue resolver. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição e também vou deixar uma sugestão de vídeo para você. Sorteio com dois ganhadores. O primeiro leva um Pix de R$1.000 e o segundo um vale compras de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil. Basta estar inscrito no canal, comentar nos comentários 100 e quando o canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu vou realizar o sorteio. Outra notícia boa, quando o meu canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, eu vou mostrar na tela quais são todos os benefícios que você tem assinando Snapchat+. E também vou mostrar um pouco de como você consegue assinar esse Snapchat+. Como vocês podem ver, estou aqui na tela principal do Snapchat, que é a câmera. Vamos clicar aqui no seu Bitmoji. Vai descer aqui a página principal do seu perfil. E logo aqui já aparece Snapchat+, e aqui que a gente vai saber quais são esses benefícios que o Snapchat mais oferece. Se por acaso isso não aparecer no seu, atualiza o aplicativo. Então é muito importante que o aplicativo esteja atualizado. Ou também pode ser uma função que eles estão liberando aos poucos, entendeu? Não é garantido que já está liberado para todo mundo assinar o Snapchat+. E logo aqui já aparece, novo no Snapchat+, recursos exclusivos, experimentais, que aí você vai estar... É tipo como se fosse a versão beta, só que pagando, entendeu? E de pré-lançamento. Bom, antigamente, deixa eu explicar para vocês. O Snapchat, ele começava liberando esses recursos, novos recursos, no iPhone. Porém, se você tiver o Snapchat+, você, mesmo tendo o Android, vai ter acesso a esses recursos de pré-lançamento, ok? Informa aqui, 4 novos recursos adicionados nos últimos 109 dias. E vamos saber quais são esses recursos e se vale mesmo a pena assinar o Snapchat+. E fica até o final desse vídeo, que eu vou avançar um pouco mais para vocês entenderem como é que funciona, como se cadastrar, ok? Aliás, como se cadastrar não. Como assinar, que é um pagamento mensal que você vai ter que fazer. O primeiro recurso está ligado com o mapa do Snapchat. Animais de estimação e carros no mapa. Complemente seu look no mapa. Então, o que eu acho que é isso? Eu acho que, provavelmente, vai aparecer um animalzinho do lado do seu Bitmoja no mapa. Ou então, e o negócio do carro? Você, dentro de um carro, tá? No mapa do Snapchat, tem lá como você mudar, tipo, sentar numa poltrona e essas coisas assim. Aí agora, com o Snapchat+, você vai poder, tipo, ter um carro. Recuperar foguinho. O que é esse foguinho, caso você seja novo no Snapchat e não saiba? Quando você está conversando com uma pessoa todos os dias, é meio que isso vai acumulando status entre você e essa pessoa. E esses foguinhos fazem parte desse status. Às vezes, se você ficar 24 horas sem mandar nenhuma mensagem para aquela pessoa, você perde esse foguinho. Aí você tem, aqui, com o Snapchat+, você pode recuperar uma vez grátis. Esse terceiro, eu não entendi muito bem. Guia da página inicial. Selecione a guia em que o aplicativo vai abrir. Continuando. Cores padrão do chat. Escolha a cor em que seu nome aparecerá nos chats. Deixa eu tentar explicar. Tem um grupo do WhatsApp e cada pessoa aparece com uma cor diferente. Com o Snapchat+, no Snapchat, você define uma cor e qualquer pessoa que for te mandar mensagem e vai ficar lá o seu nome no chat dessa pessoa, vai estar na cor que você escolheu. Esse daqui está fechado, não sei porquê. Não sei se é tipo uma surpresa e tal. E aqui embaixo tem um bem parecido com esse olhinho de cima e tem um de baixo. Espiadinha. Veja quando um amigo espiar um chat. E o que acontece? Não dá para você saber se a pessoa viu sua mensagem no Snapchat+, quer dizer, no Snapchat. E com o Snapchat+, você fica sabendo se aquela pessoa viu a mensagem, ok? Ícone personalizado do aplicativo do Snapchat. Está dizendo aqui que é um acesso exclusivo aos ícones. Que no caso, o ícone tradicional do Snapchat é esse daqui. Aí é esse ícone aqui que você vai poder alterar. Papel de parede do chat. Altere o papel de parede para você... Opa! Enfim, vou explicar logo a bolso para vocês entenderem bem. Quando você abre uma conversa com um amigo, aparece a tela de fundo branca. Agora, quando você assina o Snapchat+, você pode colocar um papel de parede ali. E esse papel de parede fica tanto para você, quanto para os seus amigos. Aqui eles não especificam se dá para botar, se dá para mudar só para você. Nessas opções aqui, que tem essa setinha do lado, agora que eu vim prestar atenção. Dá para você clicar e ver quais são os negocinhos disponíveis. Esse daqui são o da logo. Aí, esses daqui são os papéis de parede. Tipo, só tem essas opções aqui. Eu não sei se dá para você escolher o papel de parede da sua galeria, enfim. Temas personalizados do aplicativo. Mas aqui eles não informam exatamente o que vai ser personalizado. BFF número 1. Marque um amigo como BFF número 1. Esse BFF é aquilo que eu estava dizendo que quando você fica conversando muito tempo com uma pessoa, vai acumulando esses status. E com o Snapchat+, você vai poder, tipo, colocar aquela pessoa ali como BFF número 1. E aqui do lado tem um exemplo de foguinho. Que é aquilo que eu disse. Quanto mais de você conversar com uma pessoa todos os dias, em 24 horas, aí vai aumentando os foguinhos com o passar dos dias. Reprise da história. Veja quantos amigos assistiram novamente a sua história. E aqui dá para você saber mais. Ele mostra aqui como é que é a sua história. E também o número de visualizações e reprise. Eu acho que o reprise é esse daqui, ó. Vai aparecer o número de reprise. Nossa, que é muita coisa, né, gente? Até que alguns valem a pena, outros não. Pelo que eu estou lendo aqui. É isso que eu estou achando até o momento. Emoji pós-visualização. Achei esse daqui até que interessante. Escolha um emoji que você quer que seus amigos vejam após assistirem seus snaps. Aí, tipo aqui, aqui dá um exemplo de um belezinha e tal. E é tipo como se ficasse marcado o que ele já viu. Ampliar snaps. Gerar uma versão reduzida dos seus snaps. Esse daqui eu não entendi muito bem como é que funciona. E é versão reduzida. Mas para que seria uma versão reduzida? Não entendi muito bem esse daqui, ok? Se vocês entenderam, comenta aí, me explica. Fundos para Bitmoji. Fundos exclusivos para o seu Bitmoji. Mas eu acredito que o fundo do Bitmoji que ele fala é que ele fica logo no principal do perfil. E, pelo que eu sei, é só você que vê ele. Selo Snapchat+. É, tinha que ter um selo, né, gente? Aqui, no caso, vai ter um selo identificando que você assina o Snapchat+. Desse jeito aqui, ó. Como eu mostro. Aí, esse selinho do Snapchat+. Validade da história personalizada. Esse daqui até que eu achei interessante. Defina o tempo de duração de seus snaps da história. Você pode colocar que eles vão durar apenas uma hora. Quem viu uma hora, viu. Quem não viu, perdeu. Ou uma semana. Isso daqui, colocar para uma semana é novidade. Sistema solar. Isso daqui eu achei muito interessante. Veja se você está no âmbito, órbita, quase que não sai, de um BFF. O que seria isso? Vamos clicar aqui. É, vai aparecer basicamente desse jeito aqui. Sons de notificação personalizando. Esse daqui não achei tão legal assim, não. Respostas prioritárias à história. Ah, o que que acontece? Então, quando tem um famoso no Snapchat, você responde ao Snapchat dele. Fica mais visível para essa pessoa que você mandou mensagem. Acredito que seja isso. Impulsionamento de história. Não sei nem se eu li certo. Então, basicamente, por você ter o Snapchat+, eles vão mostrar a sua história para mais pessoas. Criar uma bio para o My Eye. Não sei como falar isso. Eu só sei que é meu ou alguma coisa. Mas, enfim, não sei. Visualizar mais de uma vez. Ganhou uma nova visualização antes que seus snaps desapareçam. Isso daqui eu não entendi muito bem em que sentido usar, tá certo? Lista ampliada de melhores amigos. Esse daqui também está ligado com aquele negócio de status, de melhores amigos e tal. Papéis de parede do chat criados pelo... Pelo esse negócio aqui, que eu não sei muito bem ainda o que que é, não. Que, no caso, eu acho que deve ser uma inteligência artificial, provavelmente. Já que vai criar automaticamente papéis de parede personalizados para você e seus amigos. E aí dá um exemplo aqui de como seria. E também tem aqui embaixo planos de fundo do seu perfil personalizado, que o negocinho aqui também vai criar. Esse daqui está repetido. Esse daqui repetiu. Esse daqui já falei aqui em cima. Cadê sobre ele? Tá aqui, ó. Mesma coisa. Como eu disse para vocês, eu vou mostrar avançando um pouco mais. Para vocês entenderem como é que funciona a assinatura. Vamos clicar aqui em avançar. Ok, vamos lá. Plano mensal grátis na primeira semana. Então, você pode assinar, testar aí por uns seis dias. Se gostar, deixa. Se não, você vem e cancela. Tá? Mas aí você tem que lembrar de cancelar. Se não, depois de uma semana eles cobram aí o valor que está aqui. Pelos benefícios e pelo valor, até que vale um pouco a pena. Porque no ano, você vai pagar apenas 30, como informa aqui. E por mês, vai ser cobrado do seu cartão de crédito, esse valor aqui. Só dá para ser por cartão de crédito, tá gente? Já que é uma assinatura mensal. É tipo Netflix. Tem que estar lá uma forma de pagamento validada, que eles sabem que pode cobrar, entendeu? Para não ter como ninguém dar o calote, ok? Então, eles explicam aqui o valor mensal e o valor anual, que será pago. E tem como você ver todos os planos. Que aqui tem mais planos. Plano anual. Ah, como eu disse, aqui em cima é o mensal e aqui embaixo é o anual. Mesma coisa, na primeira semana é grátis. Se você escolher pagar o ano inteiro, já para... Enfim, pagou ou quer pagar logo o ano inteiro, você paga esse valor aqui. De 25 e alguns centavinhos. Agora, se você escolher pagar mensalmente, você vai pagar esse valor aqui todo mês. E para continuar, só você clicar aqui em começar o teste gratuito. Então, aqui você vai ter que adicionar uma forma de pagamento. Como eu disse, tem que ser cartão de crédito. Aí aqui passa os detalhes tudinho bonitinho, para você ficar ciente que são 7 dias grátis. E que depois desses 7 dias, vai ser cobrado o valor de R$2,50. Aí tem mais algumas instruções aqui, dizendo que você pode cancelar a qualquer momento. E que não haverá cobrança se você cancelar antes da data que eles colocaram aqui. E também você vai receber um lembrete, dizendo que está chegando perto do dia de você pagar aquilo. Aqui embaixo fala mais algumas coisas. E se você clicar aqui em assinar, você vai estar assinando. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participar do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um beijo e beijo.